Fala Clonca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing surpresa e hoje o modelo da Tecnos dourado. Olha isso daqui que acabou de aparecer aqui na minha mão. Vou tirar ele aqui, né? Já aviso que o link dele tá aqui embaixo na descrição. Corre lá, confere. Aqui dentro a gente tem o manual de instruções e a garantia da Tecnos, né? Todos os relógios são comprados diretamente com a Tecnos, com o fabricante. Todas as peças vêm diretamente de lá. Então, um preço já muito acessível aí pra você que quer adquirir uma máquina dessa daqui. Hoje, esse modelo da Tecnos aqui que eu acabei de ver também com vocês. Como eu falei, esse é um unboxing surpresa, né? O pessoal lá tá pegando os relógios sem eu escolher e tá trazendo aqui pra eu ter esse React junto com vocês. Esse modelo aqui, ele é todo em ácido oxidável, né? A Tecnos, nesses modelos vem com ele todo em ácido oxidável. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom ali, ó. All, stainless steel, né? Ele é a prova d'água, 5 ATM, fundo de rosca. Olha só aqui do lado. Ele tem função calendário, tem um visor em cristal mineral. Aí parte do relógio é em ácido escovado, parte do relógio é em ácido polido. E como você já sabe, né, Clocker? No final do vídeo, coloca lá nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Daqui a pouco eu vou medir ele, vou pesar, vou colocar no braço pra você ter certeza. Mas olha só a pulseira. A pulseira tem essa parte aqui em ácido escovado, parte em ácido polido. Tem essa, esse fecho com dois botões. Olha só. Aqui, ó. Agora eu vou pesar ele aqui pra você ter uma ideia certinha do peso e saber se você usaria ou não usaria esse modelo. Olha só. Ele tem 157 gramas, tem um relógio aí com peso médio, né? E agora a gente vai medir ele aqui com a trena. Olha só. Esse modelo tem de diâmetro aqui, ó. Opa, não tá focando. Deixa eu focar aqui. Focou. Ele tem de diâmetro 46 milímetros aproximadamente. E de comprimento horizontal, que é incluindo a coroa, aproximadamente 49 milímetros. E aqui, de altura, esse modelo aqui tem 13 milímetros. E de comprimento vertical, que é essa altura aqui, né? Esse comprimento aqui pra cá, tem aproximadamente 54 milímetros. Agora eu vou focar no braço, né, Clocker? Pra você decidir se você usaria ou não usaria esse modelo. Olha só. E aí? O que é que você achou? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. E claro, que se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E claro, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.